Bom, e quem fala agora com a gente sobre esse assunto ainda da CPI da Covid-19 no Senado é o nosso comentarista Diogo Schelp, com essas últimas informações. Oi, Diogo, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Jovem Pagora mais uma vez. Qual que é a sua avaliação aí desse primeiro dia, desse primeiro depoimento da CPI da Covid? Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Pois é, como vocês mostraram, o começo da CPI, o começo da sessão de hoje, foi de bate-boca uma tentativa de senadores governistas de tentar adiar um pouco o início do depoimento de Mandetta com algumas questões de ordem sobre o plano de trabalho, sobre a necessidade, com essa proposta, de alternar nomes indicados pelos senadores governistas e nomes indicados pelos de oposição. Mas é evidente que, sendo minoria na CPI, essas tentativas acabam não surtindo muito efeito. O que a gente viu no depoimento do Mandetta, em seguida, foi uma tentativa do ex-ministro de tentar provar que, se ele tivesse continuado no cargo e se o presidente tivesse seguido as orientações que ele deu, a história da pandemia no Brasil teria sido diferente. Essa foi a tentativa, essa foi, digamos, a linha que o ex-ministro Mandetta adotou. As primeiras perguntas que foram feitas pelo senador Renan Calheiros, que é o relator, foram bastante técnicas. Então, ele focou na atuação, principalmente do ministro Mandetta, na atuação dele, na gestão que ele fez à frente do Ministério, e já queimando algumas perguntas que, possivelmente, depois os senadores governistas fariam na tentativa de pressionar Mandetta. Então, ao jogar esses temas já para a resposta de Mandetta, ele acabou queimando aquela oportunidade desses senadores de fazer uma pressão maior. E o Mandetta, obviamente, ex-deputado federal, muito hábil politicamente, conhecedor aí das nuances do trabalho legislativo, estava muito à vontade, ainda está, né, porque o depoimento ainda continua, mas muito à vontade ali nesse papel, e não foi pressionado em nenhum momento, não teve nenhum momento aí muito de grande pressão sobre ele. Ele conseguiu se sair bem em todas elas. E, Diogo, eu lembro que na semana passada a gente até comentava aqui no Jovem Pagora que o depoimento do ex-ministro Mandetta é, claro, é um depoimento importante, foi o primeiro ministro ali da saúde que enfrentou essa pandemia, né, o primeiro ali dos quatro, só que muito se falava que ele talvez não trouxesse nada de novo, já que ele escreveu aquele livro, né, no ano passado, falando justamente sobre a condução da pandemia, quando ele ainda estava à frente do Ministério da Saúde. Essas informações que o Mandetta trouxe, como, por exemplo, essa questão do constrangimento que ele citou, né, de que parecia que o presidente estava sendo assessorado por outras pessoas que não por ele, que era da saúde, que era da pasta designada para isso, a própria questão da cloroquina, de que o presidente teria tentado mudar ali a bula do medicamento para que ela pudesse ser usada no tratamento da Covid-19, esses fatores, eles contribuíram de alguma forma para a CPI ou é mais do mesmo do que o Mandetta já havia declarado? Elas contribuem, né, ele coloca algumas pimentas nessa história, por exemplo, ele fala sobre a influência que os filhos teriam sobre o presidente, esse aconselhamento paralelo que ele menciona, ele fala do Carlos Bolsonaro, que é virador no Rio de Janeiro, mas que em algumas reuniões estaria tomando notas, então ele faz referências aos filhos como conselheiros dos filhos que não têm nenhum conhecimento técnico a respeito da área de saúde, né, e mesmo isso muitas vezes contrariando indicações de técnicos do Ministério da Saúde. Ele também falou de uma carta, que ele acabou não lendo na íntegra, mas leu alguns trechos, uma carta que ele endereçou e disse, segundo ele, ele teria entregue em mãos ao presidente Jair Bolsonaro, ele ainda era ministro, um pouco antes dele ser demitido, em que ele diz ao presidente que ele demonstra ali um estranhamento, de que o governo não estaria seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde, e ele lamenta isso na carta. E essa carta, então, vai ser entregue, ou já foi entregue, a CPI para que seja anexada como uma prova, um possível indício do que virá a ser investigado daqui para frente. Bom, vamos continuar acompanhando, como você disse, Mandetta ainda fala, né, nessa CPI da Covid-19. Obrigada, Diogo Schelp, pelas explicações, pela avaliação, até mais. Até mais tarde.